Eu pedi ele pra comprar um vinho, ele comprou o Sandra, eu fiquei meio achapada Sandra de Deus, eu fiz tanto boquete nele que meu queixo quase caiu Eu tô até hoje com o pé do ovo e travado Eu colocava os dois ovos dele na boca assim, ó, e mamava igual um bezerro Vai, bota que tu é brava, vai, caralho, vai Pega, 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 pega o meu boneco na mão Bota na boca e bate na pega, mas não pega com carinho Pega o meu boneco na mão Bota na boca e bate na conta Bota na boca Bate na cara Bota na boca Pega o meu boneco na mão Bota na boca Bate na cara Bota na boca 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 Eu colocava os dois ovos, o dedo na boca assim e mamava igual um bezerro Pega meu peru devagarinho Pega e puxa Pega Mago Pega Cold Pega Calcio Fogueteiro Peguearan Pega meu peru devagarinho Eco Pega drink Pega e puxa, que delícia, a mulher vai beca, vai show, pega com carinho Pega e puxa, pega e puxa Pega meu tiro devagarinho Pega e puxa, que delícia, a mulher vai beca, vai show, pega com carinho Pega e puxa, pega e puxa, pega e puxa